Entra na minha casa, entra na minha vida Mexe com minha estrutura, sara todas as feridas Me ensina a ter santidade, quero amar somente a Ti Porque o Senhor é o meu bem maior Faz um milagre em mim Entra na minha casa, entra na minha vida Mexe com minha estrutura, sara todas as feridas Me ensina a ter santidade Olá queridos amigos do canal 10 É um prazer, uma alegria ter vocês aqui ligado com a gente E esperamos que vocês sejam abençoados de Deus nesse dia E recebam uma renovação, um reforço Uma esperança de Deus na vida de vocês Para continuar a luta, para continuar sabendo que Deus está conosco E nada nos impedirá Temos lutas sim, não são poucas Mas quando estamos com o Senhor, Ele nos sustenta E você precisa saber disso Você precisa pedir para o Senhor te ajudar e continuar firme Porque você é capaz, porque Deus te sustenta Fecha seus olhos que eu quero orar com você, querido Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir a bênção do Senhor Para essa pessoa que está nos vendo agora Ligados no canal 10 Queremos abençoar esta casa Abençoar esta família Queremos a Deus que a renovação do Senhor Venha sobre esta vida Para restaurar Para animar Para encher de alegria, Senhor Em nome de Jesus Amém Quero ler com você hoje Está lá em Mateus, capítulo 5, versículo 14 Gostaria que você abrisse sua Bíblia Para nós lermos juntos Mateus 5, 14 a 16 Diz assim, ó Vós sois a luz do mundo Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte Nem se acende uma candeia Para colocá-la debaixo do alqueire Mas no velador E alumia todos que se encontram na casa Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens Para que vejam as vossas boas obras E glorifiquem o vosso Pai que está nos céus Que texto lindo, né? É um texto muito bonito Mas que também Que também nos coloca muita responsabilidade Aqui está dizendo que nós somos a luz do mundo E que essa luz do mundo Tem que ficar num lugar alto Para que todos vejam E diz também Que as pessoas olham para nós E vê uma luz As pessoas olham para nós E vê a presença de Jesus Olha só que responsabilidade, amado Mas diz Que se nós somos a luz do mundo E nós ficamos num lugar alto Que aqui diz assim, ó Ela não fica debaixo do alqueire Mas no velador E alumia todos que se encontram na casa Às vezes nós deparamos com pessoas Que falam assim Ah, eu na minha casa sozinha Eu que luto, eu que batalho Eu que falo da palavra de Deus Ninguém ouve, ninguém dá bola Mas a palavra de Deus diz, amado Que você alumia todos E que todos olham para você E vê uma luz Como? Para nós estarmos realmente nesse velador E sermos luzes Nós temos que ter um procedimento diferente Das pessoas que nos cercam Nós temos que ter um falar diferente Nós temos que As nossas palavras Não pode ser as mesmas palavras Das pessoas que estão em volta de nós Hoje Uma coisa muito comum Até outro dia ainda eu ouvi alguém E falou assim Ah, e tal filme é bom Eu falei Ah, não Eu comecei a assistir E parei Porque só tem palavrão Ele falou assim Mas essa é a realidade de hoje Eu disse Essa realidade não serve para mim Então O tipo de palavras que você fala Palavrões Palavras de maldição Palavras de desânimo Nada vai dar certo Tudo está uma droga É tudo uma desgraça A luz do mundo Que é você Como diz a palavra Não pode ter esse comportamento A luz do mundo Porque nós somos a luz do mundo Nós temos que ter um pensar diferente O nosso pensar É um pensar Que Deus é que vai nos dar estratégia Deus é que vai nos usar E vai nos empoderar Para sermos a luz do mundo Esse é o pensamento Do filho de Deus A maneira de falar É uma maneira de ânimo Uma maneira de motivação São palavras que abençoam a outra vida São palavras que edificam as pessoas O comportamento é diferente Se nós realmente falamos Que somos a luz do mundo Como diz a Bíblia Nós temos que ter um comportamento diferente Nós temos que ter um comportamento de estímulo Um comportamento que anima o outro Um comportamento que faz o outro ir para frente E nós também vamos Porque a nossa fé Que é outra característica De quem é luz do mundo A nossa fé nos dá força A nossa fé nos estimula A nossa fé nos alavanca para frente Porque nós sabemos Que nós temos um Deus Que realmente nos sustenta Nos dá forças em qualquer momento E nós vamos adiante Nós vamos à frente Sabendo que adiante de nós Deus está Isso é ser luz do mundo Quem é luz do mundo Quem é luz do mundo Ele não tem Um palavreado Um comportamento Pensamento Igual os outros E olha Eu vou dizer para você Às vezes nós estamos desanimados Às vezes Isso nos acomete Isso nos pega Não quer dizer Que nós somos super homens Ou super mulheres Mas quer dizer Que nós temos uma fé Inabalável no nosso coração E que nos sustenta E que nos dá força E que nos faz abençoar O nosso dia E o dia da pessoa Aí aquelas pessoas Que nos cercam Olham para nós E falam assim Realmente Há algo diferente Por quê? Porque há uma luz Há uma luz E essa luz Está em um lugar alto E essa luz brilha E essa luz É Jesus Que brilha Através de nós E eu quero Querido E querida Que você saiba Que você é capaz Porque quem nos capacita Quem nos enche Quem nos sustenta É o Espírito Santo Não é a nossa carne Porque a nossa carne Ela é vulnerável Ela é falha Mas é aquilo que está Dentro de nós Que é o Espírito Santo Então se você Tem o desejo Se você gostaria De ser a luz do mundo Você tem que dar um passo Mudar a sua linguagem Mudar o seu pensamento Mudar a maneira de você falar Mudar o seu comportamento E você vai ver Como Deus vai te usar Deus vai te usar Porque Deus nos usa Para fazermos Para fazer grandes coisas E nós sentimos E nós percebemos Que de nós mesmos Nós não somos capazes Mas Deus nos toma E faz algo grande Na vida de outras pessoas Através de nós Deixa Deus te usar Amado Amada Deixa Deus usar você Deixa Deus usar você Como um instrumento Eu quero dar um exemplo aqui Que eu sempre me coloco Desta forma Diante de Deus Como uma colher De pedreiro Uma colher de pedreiro Você deixa lá No chão Ela Não tem valor algum Não tem valor nenhum Mas quando ela é tomada Por um grande Construtor de obras Por um grande pedreiro Aquelas mãos Aquelas mãos Que atona Constrói verdadeiros palácios Constrói verdadeiros Prédios Tremendos Deixa Deus te usar Deixa Deus pegar você Nas mãos Como um instrumento De Deus Como um instrumento Como uma colher De pedreiro E você vai ver Que grandes coisas Deus faz Através de você Quero deixar Essa mensagem Com você Para que você tenha Um ânimo E recomece Se você está aí Meio Deu uma Uma Regredida Volta pra frente Vamos pra frente Porque o Senhor Porque o Senhor Está conosco O Senhor Deus de Jacó Está com você E Ele está dizendo Pra você assim Você pode Você é capaz Porque eu estou em você Querido Não desanime Tá bom Vá em frente Você tem muitas pessoas Precisando de Jesus E você é Um instrumento de Deus Você é forte Muito mais Do que você imagina Fecha os seus olhos Querido Pai em nome de Jesus Eu quero abençoar Esta pessoa Para que ela deixe Ser usada por Deus Como um instrumento Como uma colher De pedreiro Como uma pá Não importa O instrumento Mas que ela se deixe Usar por ti Pai Porque o Senhor Vai fazer grandes coisas Através dela Começando dentro Da sua casa E depois vai Alcançando outras pessoas Em nome de Jesus Senhor Dê forças E um renovo espiritual Em nome de Jesus Amém Até o próximo programa Um grande abraço E fique conosco Porque o Canal 10 Tem o melhor pra você Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sara todas as feridas Me ensina a ter santidade Quero amar somente a ti Porque o Senhor é o meu bem maior Faz um milagre em mim Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sara todas as feridas Me ensina a ter santidade Eu não vou te dar um milagre em mim Eu não vou te dar um milagre em mim Eu não vou te dar um milagre em mim Eu não vou te dar um milagre em mim